Tinha um suco vil, mano. Não sei se você conhece um saco grandão. Ainda não. A galera falava, o suco é suco natural? Não, é suco natural, né? Ela pegou o gatilho, né? Ela não desmentiu, não. Deixava o pessoal pensar que era. Não respondia. É, não respondia. E é nisso, aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Mas sabe como tudo aconteceu mesmo? O porquê que eu fui vender salgado? Por que que acontece, cara? Minha mãe, eu perdi ela na pandemia. Vou explicar depois como, mas tranquilo. E, tipo assim, ela foi a única pessoa que sempre me apoiou. Porque ela sabia da minha capacidade. Ela conhecia o meu interior. Coisa que eu não conhecia. Ela conseguia ver uma coisa, parece que coisa de mãe, né, cara? Sim. Tipo assim, né? Sua mãe fala que o filho é bonito, né? Não, mas ela falava tanto que eu tive a obrigação de ser. Entendeu? Você acreditou. Eu acreditei, mas existe um método pra isso, pra ficar bonita. Eu vou explicar, a harmonização ajuda, mas tem outro método. Eu vou vender aqui, né? Claro. Mas o que acontece? Minha mãe fumava muito. Muito, muito. Eu tô longa, era mais caro. Na época era 3,60, mas 3,60 é 7,20 e tal. E, tipo assim, não tinha condição, cara. Mas não passava fome. O processo de passar fome de frio foi em outro departamento aí. E meu pai dava o dinheiro, era a única renda, né, assim, entre aspas, não vendia nada ainda. Meu pai dava 10 reais, e era o muito que tinha. O pouco que tinha já era muito, era tudo, pra comprar o cigarro. E lá em Berlante tem um Guaraná Mineiro, meu parceiro. Olha que loucura, Guaraná Mineiro. Já tomou? Já, esse já. É gostoso, né? Bom, bom demais. Se tivesse uma manhã, você tomaria? Você parou pra tomar refrigerante? Parei. É, legal, né? Eventualmente, se der vontade, eu tomo. Aí eu já criei, ó, a venda é isso, criei uma oportunidade. Entendeu? Aí eu vou trazer ele, vou colocar, criar valor em cima do refrigerante e vou vender mais caro. Mas enfim, não quero vender nada aqui agora, não. Mas vamos lá. O Guaraná Mineiro, mais um salgado da conveniência, meu amigo, era 3,50. Na época, uns 3,50. Mas só que o cigarro dela, um dela e do meu pai, dava 7,20. Mãe, quero um salgado e um Guaraná. Moleque pequeno, né? Moleque pequeno o quê, né? 3, 14 anos. Beleza. E nisso, o que que ela fez? Ela é sentida como mãe, hoje eu entendo isso. Ela comprou salgado. E não levou o cigarro pra casa. Pra quê? Meu pai brigou feio. Meu amigo, meu pai brigou feio. Graças a Deus, eu amo demais, de paixão, pela briga com meu pai. Pela prepotência, pela inconveniência, pela arrogância. Paisão, te amo, viu? Que ele teve naquele momento. A gente aprende com a dor. A gente aprende com o que tem. Sim. Você não precisa do melhor professor pra poder aprender. Você só tem que ser o melhor aluno. E o melhor aluno é bem de você. Não vem do professor. Essa é boa. Boa. É só você dedicar, irmão. Usa os recursos que você tem. E ela, o que que ela fez? Ela comprou salgado e refrigerante e não comprou cigarro. Aí o negócio foi feio. Aquilo me incomodou. E meu propósito, naquele momento, era o melhor propósito que eu tinha. Sim. Entendeu? Eu posso criar vários. Era trabalhar. E ganhar dinheiro. E eu vendia salgado, dava pra ela. Vendia salgado, dava pra ela. Era perigoso, era moleque. Ela fez a bicicleta, tal, tal, tal. Isso, aquilo. Aí a mente empreendedora do menino aqui, do garoto. Eita, rapaz. Falei, mãe. Tem uns negócios que rodam assim, que faz a massa, né? Jogar aqui, colocar farinha e tal, tal, tal. Não, vai fazer... Aí, aí, meu amigo, foi. Não é. Foi pro outro nível. Não, é outro nível. Foi. Não é. Porque ainda não tá mais viva. Mas eu conheço a receita. Tá viva dentro de mim. Olha pra você ver. Interessante, né? Sim. O melhor salgado. Que eu... Eu não preciso de outras pessoas pra poder validar isso, não. Eu. Falo por mim mesmo. Foi o melhor salgado que eu comi em toda a minha vida. A torta. Enroladinho. Imagina você tá vendendo uma coisa. E a coisa que você tá vendendo é uma coisa que é amada. Que é gostoso. Que é legal. Que vai agregar. É muito mais fácil. É. É muito mais fácil. Porque só vende. E você acredita que eu peguei e falei assim, come. Se você não gostar, não precisa pagar. Você acredita? A cada 10. Um não pagava. Mas já... Deus de pequeno, eu entendia que era o método. Por quê? Eu só conseguiria vender se eu correr o risco dessa perda. Uhum. Entendeu? Sim. Então eu sempre fazia mais. É uma boa... Uma excelente estratégia. Uma excelente estratégia. E hoje o Google é praticamente isso. Existe vários trabalhos de Google no qual eu faço. Sim. Se eu vir pra você e falar assim, vou te colocar na primeira página uma apresentação poderosa pra poder validar sua identidade visual. Pra quem pesquisar e falar, caraca, tu é o foda. Tu é o... Tu é o melhor. Mas peraí, Marçal. Calma aí. Você vai pagar só depois. Uhum. Só depois que veio o trabalho feito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar, Março. o quanto que você investiu mentalidade, network, contando aquele almocinho que você pagou também, toda a sua experiência, todas as suas viagens, todo o seu conhecimento, todos os podcasts que você fez, tudo pra estar onde você está. Não precisa falar de valor, não. Sim. Então fica tranquilo. O que eu vou fazer pra você durante um ano, que hoje é o quê? A maior ferramenta de pesquisa do mundo, o valor é insignificante. Porque eu vou flexibilizar pra você em até 10 vezes sem juros. E você só paga depois se você gostar. Só nessa apresentação, não que eu vá fazer isso, eu posso colocar o valor do trabalho que eu quiser. Sim. Pra você. Não, e você sabe que você vai ter resultado. Vai ter resultado. Porque eu estou vendendo, não é o produto. Algum momento eu falei do produto, eu falei dos benefícios, tal como qualquer outra pessoa eu poderia falar. Mas a expressão, as palavras, a palavra tem poder. Sim. As palavras, o conhecimento, toda essa autoridade no qual eu consegui demonstrar pra você, criar necessidade no negócio e de uma certa forma eu consegui aumentar a sua frequência pra você entender que isso vai te ajudar e é preciso. Se você não te ter agora, vai ter depois. Você prefere fazer com o Serjão ou com outra pessoa? Quantas agências que você passou até hoje, até agora não fez nada? Sim. Entendeu? Eu estou fazendo pra você sem compromisso, vai pagar só depois de ver o negócio feito. E aí? Quer comprar um chuchu? Compre um chuchu, me chama pra comer, se for gostoso, você paga. Ganha o almoço. Você sabe que, você está me fazendo lembrar aqui um coach, um grande amigo meu, que ele fala, nada é do nada. Você não é o Google primeira página, o número um, do nada. Você vê. Quantos anos tem aí, desde o chuchu até hoje? Quantos anos tem de trajetória e de treino? De treino, de melhorias, de erro, acerto. O que é isso? É muito legal.